Amasua Amakeya, Amayunya Kulchum Amasua Amakeya, Amayunya Kulchum Hina Yuyarizum, Inka Parlaninta Hina Yuyarizum Aqui nós vamos, essa jornada está consagrada inteiramente a reflexão sobre a mídia e o poder. E eu queria registrar também, apresenta aqui, já do Eduardo Rada, da Bolívia. Os nossos convidados estão chegando. O camarada Rafael Seabra, da Universidade Nacional de Brasília, que já está aqui pronto, ao pé do canhão. Vários dos nossos conferencistas hoje já estão chegando, estão todos confirmados. Não teremos nenhuma alteração da agenda que vocês estão recebendo nesse folder. E nós vamos tratar na abertura oficial o sistema da dívida, os meios e o poder financeiro. Diria apenas que esse tema é um tema decisivo, o poder das finanças. E eu recordaria um historiador francês, que se tornou um grande historiador. precisamente aqui no Brasil, que é Fernando Brodel. E Fernando Brodel, nessa trilogia Economia, Vida Material e Capitalismo, menciona claramente que os banqueiros dominam o mundo e desde o século XII são completamente invisíveis, como se não existissem. Então vocês não veem uma polêmica com um banqueiro, um banqueiro não disputa eleição, um banqueiro não existe, e não obstante, governa a vida do Estado, da sociedade nacional e do mundo em escala global. E é um prazer ter aqui conosco o Alejandro Olmos, que é um pesquisador argentino da melhor qualidade, cujo trabalho nos ensina a virtude da pesquisa e a importância da pesquisa para o combate político, que une rigor intelectual e compromisso político que nunca são incompatíveis. Então, Alejo, um prazer que você esteja conosco aqui e a palavra tua. Bom dia. Quero agradecer a Nildo, que sempre me ha invitado a participar de estas jornadas, que creo que são significativas porque, como o pensamento crítico se está perdendo, é a dizer, discutir estas coisas, que são fundamentais, têm que ver com aclarar pontos claves de todo o sistema de dominación que termina que nossos países, como bem dijo Nildo, sejam periféricos, sejam coloniales, e sejam perdendo a sua soberania. A mí sempre me chamou a atenção uma frase de hace vários siglos, de Thomas Hobbes, que dizia, um país sem soberania é como uma palavra sem substância destinada a desaparecer. E nossos países têm aplicado a sua soberania, aunque tenham uma soberania formal, que determina que os presidentes, supostamente, funcionem em seus cargos, mas, quem exerce o poder real? Ao poder real não interessa que este hoje Bolsonaro, anteriormente Lula, na Argentina Macri, depois Alberto Fernandes ou Cristina Kirchner, no Ecuador Rafael Correa e agora Lenín Moreno. Eles interessa que eles maximicen suas ganancias sempre e que controlen tudo o que poden controlar. o 225% do PBI mundial, segundo estadísticas do Banco Mundial, no mias. Os préstamos netos a os países, especialmente os países pobres e os emergentes, no ano 2016, era de 181 mil millones de dólares. E, no ano 2017, passaram a 607 mil milhões de dólares. E isto, que significa? Por suposto, o controle econômico, o estabelecimento de condicionalidades, o dizer, que tem que manejarse de esta maneira. Claro, eu estava vendo aí as cifras, o primeiro banco mais importante do mundo é o JP Morgan, que é uma fusão de bancos de hace relativamente uns poucos anos, que tem um capital de 2 bilhões, 500 mil milhões de dólares. E, depois, o Bank of America, o James Manhattan Bank, ou seja, un conjunto de bancos que son os que prestan a plata, que son os que deciden como vai funcionar o sistema econômico de um país. Aunque isto suene raro, porque, bueno, os países têm seus ministros, têm seus planos, e isto dos bancos se completa com os fondos de inversão. Os fondos de inversão, Nieto falava recién de que um não conhece todas estas, porque, sim, é um nome, mas, quem são os que atuam? Quem são os que intervêmem? Há um famoso fonte de inversão, que na Argentina o sofremos, BlackRock, que tem 6 bilhões 300 mil milhões de dólares de activos. Controla empresas periodísticas, empresas mineras, petroleras, e, ademais, isto lhes permite invertir, por suposto, nos medios. E nos medios, há dois exemplos que me chamaram a atenção, têm o controle de empresas petroleras petroleras ou de outra naturaleza, e, a sua vez, estas empresas controlan medios. En este momento, Gazprom controla o 20% de Pravda, o conhecido medio ruso, e outra petrolera, a Ucoil, controla o 20% de Ibestia. A fabricante de armamentos Dussol e o Grupo Lagarder controlan Le Monde e Le Figaro en Francia. En Zipi Morgan, el banco máis importante del mundo, controla las 20th Century Fox e un enorme cantidad de medios en los Estados Unidos e en Europa. La, el control también se extiende a un enorme cantidad de países latinoamericanos e un magnate mexicano, Remigio González, que tiene un modesto capital de 200 millones de dólares, de 2 mil millones de dólares, que, además de controlar 11 radios, 3 canales de televisión, desembarcó en el Ecuador. ¿Y qué hizo en el Ecuador? País en el que estuve viviendo algunos años. Se apoderó del principal medio periodístico, el comercio, y dio otras últimas noticias, compró radios, canales, y por supuesto, a través de lo que dice el medio, la influencia sobre la gente. más allá de que hoy, por supuesto, tenemos montones de redes alternativas que, de alguna manera, dan un espacio para que el poder no sea total y absoluto. Reuters, la agencia de noticias más importante del mundo, tiene un capital de 2 mil trescientos nueve millones de libras exterlinas, tiene 260 oficinas en el mundo entero, mil seiscientos periodistas y diez mil colaboradores que transmiten lo que el poder quiere. Imagínense la red de influencia que tiene esto. Associated Press, 230 oficinas en el mundo, mil quinientos cincuenta periódicos y seis mil emisoras. Claro, la gente común y aún no tan común, lindo hablar de los académicos, cuando se ha perdido el sentido crítico se recibe todo esto sin procesarlo y lo dice tal empresa, lo dice tal radio. Y yo lo sufrí en el Ecuador cuando presentamos la auditoría en el año 2008 los diarios ecuatorianos dijeron cómo es posible que el presidente Correa haya traicionado a la patria ecuatoriana, esto fue materia de un notable editorial, habiendo contratado un extranjero, yo, para que viniera y le dieran documentos confidenciales reservados de la estafa por supuesto del saqueo. Entonces en los contratos con estos grandes bancos se podían designar abogados extranjeros, se podía renunciar a la inmunidad del país, se podía someter al país a la institución de los Estados Unidos, pero no se podía contratar a un extranjero, a Don Oren además, para que investigara los fraudes. No, esto era traición a la patria, el otro no era traición a la patria, esto sí. Esto tiene que ver con el sistema de la deuda y el sistema de la deuda es parte esencial del sistema capitalista y si esto no se fractura, no existe posibilidad de que alguna vez dejemos de ser países coloniales. Una vez me llamó la atención una reunión que hubo en Europa en el año 1980 donde participó Henry Kissinger, Valeriy Schittstein, el presidente de la Junta de la Reserva Federal, donde dijeron hay que terminar con todas estas cuestiones de la soberanía, de que los países tienen que ser absolutamente independientes, porque si no estos países van a fracasar, sus economías van a andar mal, nosotros tenemos que decirles lo que tienen que hacer. Y si tienen deudas, que las paguen con activos, con sus empresas. Claro, a veces cuando yo digo el sistema de la deuda, algunos economistas clásicos dirán que, ¿qué es esto del sistema de la deuda? Esto es un disparate. Claro, Olmos no es economista, es historiador, entonces puede decir cualquier cosa. Y siempre me acuerdo como que Thomas Carly decía que la economía es una ciencia oscura, es una ciencia oscura para los que quieren manejarla en contra de los intereses del pueblo. Entonces, utilizan lenguajes críticos para que haya cosas que no se sepan y no se dominen. Pero para dominar un país, para dominar una región, no sólo hace falta controlar el poder económico, sino diseñar una estructura jurídica en esos países e internacionalmente para que exista una cobertura y a nadie se le ocurra atrever a denunciar los ilícitos, los saqueos, los robos. Y fue así que para el derecho internacional clásico todos los países eran soberanos. O sea, ningún país podía ser sometido en otro país a la jurisdicción de otro por más que debiera dinero. Esto era una doctrina uniforme de la Corte Suprema de los Estados Unidos hasta que un procurador de apellido Tate dijo esto de la soberanía no es tan así porque si un país emite bonos y los bonos los comercia actúa como un comerciante. Entonces hay que modificar esto. Entonces se modificó y se modificó a través de una ley de inmunidades soberanas la Foreign Sovereign Immunity Act por el cual Estados Unidos dijo que cualquier país que renunciaba a su jurisdicción podía ser sometido allá. Inglaterra le siguió en 1978 y así varios países y esto pasó a ser ya un clásico a punto tal que la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2005 perdón diciembre del 2004 y enero del 2005 aprobó la Convención sobre Inmunidades Soberanas de los Países y sus Miembros estableciendo la legitimidad y legalidad de la renuncia a la jurisdicción de un país en cualquier operación de deuda que contrate. Pero vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver cómo han perfeccionado la estructura. Los bancos acreedores el real poder el poder no son los jefes de Estado las asambleas legislativas los tribunales de nuestros países que están sujetos a esta terrible influencia sino este poder y este poder tenía que conseguir una serie de elementos internacionales que lo respaldara y si bien dicen que cuando Keynes estructuró lo que sería el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tenía la intención de que estas instituciones trabajaran de una manera y de alguna forma su carta constitutiva dice que es así por supuesto esa carta constitutiva fue dejada de lado y el fondo empezó a trabajar de otra manera y una de las maneras esenciales que tuvo fue respaldar invariablemente a los bancos cuando los bancos prestaban y los países tenían problemas para pagar ahí va el fondo a darles dinero generosamente con tasas muy bajas el problema del fondo no es lo que presta presta a las tasas más bajas del mercado sino que ese préstamo significaba ajustes condicionalidades y control del Estado ahora bien muchos hablan del fondo monetario lo han criticado siempre justamente pero y yo no es que lo haya descubierto hace muy poco pero como más allá de las investigaciones sobre la deuda me interesa ver cómo funciona esta estructura legal que permite que estos delincuentes sigan operando así hice un análisis de cuál es el problema que permite que el fondo siempre haga esto y que cuál es el problema que el fondo monetario internacional tiene más inmunidades que un país soberano si Brasil tiene un problema con la Argentina o con Bolivia o con Estados Unidos o con cualquier país puede ir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya a plantear el conflicto como hace poco lo planteó Bolivia respecto a la cuestión con Chile y la Corte tiene que decidir el fondo monetario internacional que ha cometido todo tipo de tropelías en las últimas décadas no puede ser sometido a juicio en ningún organismo internacional ni en la Corte de la Haya ni en las Naciones Unidas de la que forma parte tiene inmunidades totales de enjuiciamiento de poder mostrar los documentos que maneja y todos los informes confidenciales que hace sobre cualquier país miembro del fondo y por supuesto como la estructura es perfecta todos los que integran la Junta de Gobernadores son los ministros de Economía de Finanzas o de Hacienda de los países que lo integran entonces como en el caso argentino hace poco el fondo nos prestó 57 mil millones de dólares el préstamo grande de la historia del fondo e algunos ingenuos dijeron la plata que entró por acá se fue por allá a través de una enorme fuga de capitales hay que denunciar al fondo y los que no saben lo denunciaron una cosa totalmente absurda porque nadie lo puede denunciar y no solo no pueden denunciar al fondo sino no pueden denunciar a ninguno de sus funcionarios desde el director general hasta los que operan en nuestros países y además para que esto esté bien completo pues claro bueno no denuncio al fondo pero denuncio al ministro que firmó el acuerdo con el fondo no como el ministro es uno de los gobernadores del fondo tampoco lo puede denunciar porque tiene inmunidades es decir el sistema es perfecto el fondo cubre a los bancos el fondo nadie lo puede afectar ni lo puede imputar ni lo puede anunciar y el otro aspecto de este maravilloso sistema de control es el club de París el club de París se creó por la Argentina la Argentina cuando cayó el gobierno de Perón en 1955 tenía unos unas deudas bilaterales con países deudas perfectamente pagables que podían ser refinanciadas y que además significaban que la Argentina debía pero entregaba productos exportables para compensar eso pero el gobierno revolucionario dijo primero vamos a sumarnos al fondo pero nunca lo quiso y después estas deudas comerciales vamos a convertirlas en deudas financieras negocio para y ahí todos esos países a los que se les debía formaron ese grupo informal que se llama el Club de París que se formó respecto a la Argentina y a partir de 1956 empezó a funcionar como grupo informal respecto a todos los países que tenían problemas económicos entonces está el fondo por un lado el Club de París por el otro y los bancos por el otro y no hay posibilidad alguna de hacer arreglos separados ni con los países ni con los bancos ni con el fondo porque el fondo siempre interviene y como interviene a través de una estructura que dice a un país ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y eso qué significa ajustes y qué significa el ajuste despidos racionalización del gasto público supresión de proyectos de inversión toda una parafernalia de cosas que determina que nuestros países estén inmersos en un sistema al que ningún país se ha atrevido a enfrentar y por qué no se han atrevido a enfrentar por la sencilla razón de las necesidades de financiamiento y de cierto pensamiento que sostiene que esto no lo podemos quebrar y una de las cosas que más me asombró primero la claudicación del presidente del Ecuador que después de haber ordenado una auditoría después de haber demostrado las entrañas del monstruo y del fraude terminó negociando y en disculpa Rafael Correa quizás es una disculpa muy subjetiva por el afecto que le tengo por la relación que tuvimos es porque ningún país latinoamericano lo quiso apoyar cuando intentó impugnar la deuda ni Brasil ni la Argentina ni Venezuela ni Cuba nadie y un país chico con el 66% de sus productos exportados a los Estados Unidos y sin el apoyo de nadie no tuvo otra alternativa que negociar y otra de las cuestiones de por qué no se atreve nadie a enfrentar el sistema porque el sistema se encarga de decirle señores ustedes necesitan esta plata y bueno yo los ayudo y una de las cosas que realmente me asombró en estas investigaciones a veces que hago que pienso que para algo servirán fue darme cuenta que desde el año 2008 hasta hace muy poco tiempo los planes sociales venezolanos fueron financiados con emisión de bonos soberanos por el cual Venezuela se sometió a la legislación de los Estados Unidos se sometió a la jurisdicción de las cortes de Nueva York renunció a la inmunidad soberana del Estado y le entregó esos bonos a los mismos de siempre al JP Morgan al Credit Suisse al Deutsche Bank a Goldman Sachs entonces claro si yo necesito plata a estos bancos ¿cómo voy a cuestionarlos? porque si los cuestiono no me dan el dinero esto determina que el poder siempre siga creciendo y los medios resultan un elemento fundamental no sólo por el control del medio específicamente sino por que los grandes grupos son los que avisan en los medios son los que a través de la publicidad financian los medios y yo siempre recuerdo que cuando se hizo la primera conferencia panamericana en 1889 en ese momento José Martí era corresponsal del diario La Nación él estaba viviendo en Estados Unidos y era corresponsal de La Nación que es uno de los principales diarios de la Argentina y José Martí mandó mandaba regularmente notas sobre Estados Unidos sobre América sus sabias y críticas reflexiones pero claro cometió un terrible error porque mandó una nota a La Nación sobre esa conferencia y sobre lo que era esencialmente Estados Unidos y su poder yo en este momento no me acuerdo si había firmado el tratado de París que dio lugar a la independencia de Cuba y Estados Unidos a través de la enmienda Platt pasó a ejercer el protectorado de la isla pero lo cierto es que cuando La Nación recibieron la nota de Martí dijeron ¿cómo vamos a publicar esto? Martí está cuestionando el sistema económico Martí está cuestionando a los bancos entonces el director del diario Bartolomé Mitre Ibedia hijo del general Mitre le mandó una carta a Martí diciéndole que había cosas que iba a haber que sacar que su artículo no iba a ser podido ser publicado así porque el textual el periodismo es una mercancía y como tal debe ajustarse a su mercado es decir nosotros dependemos de la plata y no podemos enfrentar a los que nos financian y este poder de los medios uno lo yo me imagino como será en Brasil lo que es O Globo o lo que es Bandeirantes que dicen que es el segundo grupo periodístico más importante y además cómo se puede falsear los hechos descaradamente y me imagino que claro la gente que no tiene sentido crítico aunque tiene sentido crítico pero dice lo hizo Globo y nosotros tuvimos yo tuve una experiencia muy concreta sobre cómo se maneja este medio acá en Brasil porque cuando hicimos la auditoría de Ecuador una de las personas que trabajaba en la auditoría era una gran amiga María Luisa Fatorelli que por razones de ser de nacionalidad brasileña no intervino la auditoría de Odebrecht que había construido un gran emprendimiento en ese momento en Ecuador cuando nosotros publicamos el informe y cuando a través del colapso de lo que había hecho Odebrecht porque se fracturó la gran represa que habían construido Correa los echó a patadas de Brasil el diario Globo sacó una nota que cómo era posible que una auditora brasileña hubiera colaborado en algo contra una de las empresas más importantes del país y contaron una serie de hechos absolutamente falaces y me acuerdo que no sé si por qué se conectó conmigo una periodista de lo Globo para decirme como yo había presentado el informe final que sabía de esto y dije no María Lucia no tuvo nada que ver ella se excusó además ella había sido enviada por Guido Mantega a Brasil se la prestó a Correa para que trabajara aunque trabajó maravillosamente bien y su trabajo fue excepcional en todo lo que fue la auditoría entonces uno ve el grado de poder y de influencia que tienen estos medios como ejercen a veces una propaganda subliminal como dicen que lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco y convencen y por qué convencen porque por supuesto no es un medio es todo un conglomerado es todo un conjunto y atrás de ellos siempre está el poder real Nietzsche lo hablaba de la periferia del colonialismo y yo diría que esto es la más cruda expresión de la realidad nosotros tenemos soberanías formales legalidades formales porque claro también controlan el poder judicial y cómo controlan el poder judicial porque el poder judicial aplica leyes y quiénes redactan las leyes los poderes legislativos y qué leyes redactan los poderes legislativos leyes que sirven al poder y les voy a dar un ejemplo hace unos años en la Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó una ley antiterrorista creo que acá hay otra igual ahora por supuesto hubo discusiones y yo no es que salía a defender a la señora de Kirchner pero dije la señora de Kirchner hizo lo que tenía que hacer ¿por qué? porque la Argentina Brasil y una enorme cantidad de países firmaron una convención contra el terrorismo en los Estados Unidos y se obligaron a modificar la legislación de sus países para reprimir todo intento de discrepancia entonces desde el punto de vista del ordenamiento legal si yo firmo una conversión internacional tengo la obligación de mi país a hacer lo que me dice la convención lo que tenemos que preguntarnos es por qué se firmó esa convención no el resultado que es la modificación de la legislación interna y lo mismo pasó en esto del monstruo del poder con todo el proceso de endeudamiento de nuestros países desde la década del 70 hasta hoy ¿por qué? porque en Brasil en la Argentina en Ecuador en el Uruguay los bancos que endeudaron a estos países fueron siempre los mismos con algunas diferencias los contratos fueron idénticos los sometimientos fueron totales nuestros países en todos esos procesos para ayudarnos contrataron abogados norteamericanos que a su vez eran abogados de los bancos entonces uno dice yo voy a firmar un contrato con el Citibank y el que me va a asesorar es el abogado del Citibank pero además de eso llegaron al extremo yo no sé hablo en la Argentina en la Argentina el abogado del Estado es el procurador del tesoro acá me imagino que habrá un procurador también que supuestamente defiende los intereses del Estado en todos los contratos para esta deuda descomunal de América Latina y de otros países los bancos acreedores para evitar la molestia de que los abogados del país estudiaran el contrato mandaron directamente lo que había que firmar como lo descubrí porque aunque no era mi función en el Ecuador investigar la Procuraduría del Estado yo tenía un decreto firmado por el presidente que me autorizaba a meterme en cualquier archivo y revisar lo que hubiera y ahí encontré como el Citibank el J.P. Morgan mandaban los proyectos de cómo debía dictaminar el abogado del Estado después lo encontré en la Argentina y Mariusa Fattorelli lo encontró acá en Brasil además que los procesos fueron idénticos lo que pasa que como dice Nildo sí se nombran los nombres de los bancos pero ¿quién está detrás de los bancos? ¿quién participan de toda esa arquitectura? y hay un notable estudio de abogados vinculado a la esencia del poder que es Milbank Tweed Hande y McCloy ese bufete de abogados fue fundado y tuvo como persona relevante al doctor John McCloy que fue presidente del Banco Mundial y asesor de ocho presidentes norteamericanos ese estudio preparó en la década del 90 todo el proceso de refinanciación de las deudas de todos nuestros países a través del llamado Plan Braille y uno de los personajes que intervino en eso y esto muestra esta conexión enorme entre el poder financiero el poder político los medios que espían que controlan es porque todo ese plan en el diseño de ese plan tuvo papel fundamental un señor llamado William Webster que había sido juez de la corte de los Estados Unidos de la corte de Nueva York pero había tenido dos ocupaciones relevantes mucho antes había sido director del FBI desde 1976 hasta 1983 y director de la CIA desde el 83 hasta el 92 es decir conocía con quienes iban a firmar los contratos que antecedentes tenían que elementos había para extorsionarlos y presionarlos diciéndoles y muchachos hay que firmar porque en determinado momento podemos fabricar algún documento comprometedor podemos hacer algunas cosas y yo siempre me acuerdo por estas manías historiográficas que cuando se desclasificaron documentos en los Estados Unidos y aparecieron todo lo que se había emitido durante varias décadas alguien preguntó ¿cómo es posible que no salieron los documentos que determinaron el derrocamiento de Gualberto Villarruel en Bolivia que fuera colgado en la Plaza Murillo cuando fue acusado de un montón de actividades vinculadas con el nazismo y la Secretaría de Estado dijo que esos documentos no estaban publicados porque habían sido fraguados oportunamente por la Agencia Central de Inteligencia por razones políticas entonces ellos desclasificaban documentos originales y no documentos fabricados expost en resumen la peligrosidad del sistema es que trata y en definitiva consigue controlar todo lo que puede y cuando hay resistencias inmediatamente se opera para debilitarlas y yo que últimamente estoy leyendo muchas novelas para sacarme un poco de tanta literatura económica y de derecho releí una vieja novela El Gato Pardo del Príncipe de Lampedusa y más allá de retratar la corrupción de una sociedad cuando empieza a producirse un cambio uno de los grandes nobles sicilianos va a ver a uno de los protagonistas y le dice Príncipe están empezando a cambiar las cosas tranquilízate algo tiene que cambiar para que todo siga igual cuando yo veo estos gobiernos progresistas que si han hecho algunas acciones importantes han conseguido que se eliminara la pobreza relativamente que haya políticas sociales distintas pero han dejado intacta la estructura han dejado intacta la estructura del poder y la estructura del poder si no se la trata de fisurar de quebrar sigue inexorablemente su trabajo de control teníamos dije al principio una deuda de 181 mil de 181 billones de dólares eso significa transferencias de recursos de todos nuestros países a quienes a un conjunto de 20 bancos que son los que viven de nuestro trabajo de nuestras economías de nuestros países y los gobiernos progresistas no han hecho absolutamente nada para enfrentarlos claro han terminado negociando y la frase una frase célebre que siempre me tiran a la cara es que la relación de fuerzas ni no podemos y cuando uno lee la biografía de Simón Bolívar cuando uno lee la biografía de José San Martín del Mariscal Sucre de los que se jugaron la vida para tratar de que nuestros países tuvieran un destino distinto yo pensaba que si ellos hubieran hecho un análisis frío de las relaciones de poder Bolívar hubiera seguido con sus 280 esclavos viviendo opulentamente Caracas San Martín se hubiera quedado en España y así todos el problema es que acá no se juega nadie acá aceptamos y no solo aceptamos sino que en las universidades donde se les lava el cerebro a los alumnos hablo de las de que conozco de Buenos Aires y algunas otras de Ecuador y Uruguay el pensamiento es el mismo no se puede y si nosotros introyectamos el no se puede si estamos convencidos de que no podemos seguiremos este camino de como dijo un teórico argentino es el realismo periférico si nosotros no estamos bien con el poder no tenemos oportunidad de desarrollarnos tenemos que seguir el problema es que si nosotros aceptamos ese realismo estamos condenados inevitablemente al fracaso estamos condenados a la pobreza estamos condenados al sometimiento estamos condenados a que la soberanía sea una ficción de las relaciones diplomáticas de las reuniones de las Naciones Unidas de que todo se sacan la foto en el G20 todos los que de alguna manera se cuestionan después terminan hermanados en una foto para los medios y los medios encantados porque ese es su negocio convencer a la gente que estos son buenos y que estos son muy malos aunque no sean malos o sean menos malos pero y así funciona el mundo y los bancos como son nombres donde no se conoce quiénes están atrás de ellos quiénes los controlan las personalidades físicas a qué intereses responden una vez me llamó la atención y ya voy terminando para no aburrirlos que el banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos es un banco privado que emite los dólares caso único en el mundo y Estados Unidos tiene una deuda descomunal que por supuesto no le interesa porque fabrica los dólares para eventualmente pagarla y reciclarla y porque ahí está el centro del poder nadie sabía de quién era la Reserva Federal hasta que un señor de apellido Lewis desconozco que lo llevó a esto realizó un largo proceso de investigación y llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos para que la Corte obligara a identificarse a los que controlaban la Reserva Federal esto es lo que a veces tiene el sistema sus contradicciones porque la Corte Suprema de Estados Unidos en muchas oportunidades ha dictado fallos eminentes que nos pueden servir a nosotros y aunque yo tenía un mal concepto de ellos unos abogados de Venezuela que estuvieron en Ecuador para tratar de defendernos me contaron que ellos habían ganado un juicio en la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de Cuba en contra de empresas norteamericanas y que había que analizar con cuidado a veces estos fallos porque no era todo una cosa uniforme y total bueno la Corte Suprema un día dijo señores de la Reserva Federal ¿quiénes son los dueños del banco? y ahí tuvieron que identificarse ¿quiénes eran? 10 bancos federales ¿y de quiénes eran estos 10 bancos federales? de los de siempre Chipy Morgan Goldman Sachs el Shane Manhattan Bank el Citibank el Bank of America ellos controlan ellos emiten la moneda ellos nos prestan ellos condicionan los medios y tiene al fondo una benemérita institución mundial que cuando hay problemas para pagar aparece y dice bueno muchachos yo voy a ayudarlos a pagar pero hay que echar 100 mil personas 200 hay que recortar hay que ajustar terminando la única opción es luchar la única opción es no perder el sentido crítico la única opción es tener conciencia del grado de poder que tienen y a lo que pueden llegar si no tenemos conciencia y creemos que no que elegimos a tal persona y otra hay un proyecto y si se van a cambiar algunas cosas eso no sirve para nada eso sirve para una situación de coyuntura pero no para quebrar el sistema y si al sistema no lo quebramos estamos a condenados a ser lo que somos en este momento muchas gracias bueno como es práctica aquí após la exposición del alejo la palabra fica libre para todo aquel que quise hacer un comentario una crítica una observación una pregunta yo quería apenas en cuanto se animo mostrar el cuanto es importante en estos temas decisivos do poder a manufatura la opinión pública el británico Robson en los estudios sobre el imperialismo este ensayo este libro que tanto influenció Lenin para la temática del imperialismo el Lenin toma el tema del imperialismo cuando leo Robson o imperialismo um estudo um libro de 1903 mostrando como as finanzas as altas finanzas acabariam segundo Robson arruinando a Inglaterra e tem um capítulo muito importante nessa obra que é precisamente destinado ao que o Robson chama a manufaturação da opinião pública lá em 1903 há mais de um século em que não obstante não havia esse imenso desenvolvimento do tema da mídia os grandes monopólios mundiais de comunicação como mencionou Alejo aqui isso já funcionava plenamente e Robson menciona como lá na Inglaterra se criou um jornalismo especializado em finanças cuja função última é precisamente legitimar todo esse assalto ao Estado a manipulação do poder o controle dos pontos centrais do Estado e como também de maneira muito aguda Robson sendo um trabalhista inglês e não um revolucionário um socialista um comunista um bolivariano disse claramente também na periferia capitalista se cria o equivalente dos jornais britânicos para cumprir igual função na periferia capitalista que é a manufaturação da opinião pública e tornar as autofinanças absolutamente invisíveis Valeu graças fica aberto a consideração a críticas perguntas de vocês eu li o relatório de eu li o relatório que foi produzido pelo grupo do Equador nesse relatório quando a gente lê a gente fica conversada porque está tudo lá está tudo escrito no contrato está tudo nesse contrato como deve ser tratado com as pessoas como que as pessoas não podem ser tocadas que o país que a cara morre está tudo escrito está tudo no contrato então faltaria um jornalista qualquer pegar o único desse contrato para desvendar isso isso aí é divulgado imagino uma pessoa que lê aquilo ali conhece não tem como não ficar enigmático o que é o contrato que se ativa o negócio está está recitadora porque está claro está escrito cada regra e é um absurdo que o país aceite aquilo ali então na Argentina como a gente vê que na Argentina você tem determinados fatos a gente acompanha a gente falando na televisão e tal como que os argentinos sendo uma população tão guerreira enfrentam esse conhecimento entendeu como que esse emprego vai entender a vida dele está vendido como em tempo de por que que não tem mais país a gente não consegue estar na minha hora da gente já ficou aí por favor o ídolo de comprometimento da mídia de comunicação mas da necessidade que a gente tem de conhecer esses contratos no caso do Favão os contratos eram secretos e no caso dos outros países os contratos são secretos também e qualquer cidadão pode ter acesso sempre os contratos são secretos e não só são secretos mas eu me lembro que eu disse uma vez ao presidente lhe mostrei coisas que havíamos encontrado a Correa e ele me perguntou como é possível que tenham deixado tantas provas comprometedoras e presidente porque os governos sempre refinanciam sempre pagam e sabem que nenhum governo vai cuestionar por isso quando decidiu criar auditoria se habrão alarmado porque é a primeira vez em anos que um governo se atrevia a isso a primeira deuda 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 foi contraída em 1824 a deuda inglesa e terminada de pagar em 1976 e aos dois anos com o descobrimento do petróleo no ecuador o ecuador começou a crescer e começou a endeudar-se exponencialmente como nunca havia sido agora na Argentina os contratos também são secretos e por que são secretos porque nas cláusulas que se ponen onde como bem está todo detallado em esses contratos se viola a legislação do país e muitas vezes a dos Estados Unidos então publicar um contrato que não responde ao orden jurídico apesar de que é um orden jurídico burguês feito por eles mas claro há coisas que estabelecem limitações então tem que deixá-lo porque esses contratos são tão bárbaros eu não sei se há há algum abogado ou alguém que conheça de direito que se estabelecen cláusulas como por exemplo que se o contrato que se firma é ilegal é ilícito que é o o país não poderá fazer nenhuma acção judicial para denunciarlo e han chegado ao extremo que chega o poder não já de someternos condicionarnos sino burlarse de nossos países e por que digo burlarse porque quando se faz o plan Brady em 1992 e isto o firmaron todos os países que se acogieron havia um contrato chamado de prenda colateral que eram bonos do tesoro de Estados Unidos que compraba o país para garantizar a operatória e contrato todas suas cláusulas estavam a favor do Citibank e do JP Morgan que eram os agentes do contrato havia uma só cláusula a favor do país essa cláusula respondia a o que em Brasil na Argentina e nos nossos países é uma cláusula que vem do viejo direito romano germânico que quando cambiam as condições um país ou uma pessoa pode pedir o reajuste para que não perjudique tanto em Estados Unidos essa cláusula se chama e estabelece o mesmo então nesse contrato essa única cláusula para que o país solicitara o reajuste de um contrato que durava 30 anos dizia textualmente assim o país poderá fazer uso de esse direito 21 anos menos menos um dia depois de a morte do último dos descendentes do embajador dos Estados Unidos na corte de Inglaterra Joseph Fitzgerald Kennedy padre do que era presidente de Estados Unidos la familia Kennedy que é uma família muito grande possivelmente se extinga no ano 3000 se extingue e depois desse ano Brasil Argentina Uruguai e Ecuador para esse problema e vão ter que esperar 21 anos menos un dia para exercer isso agora isso é uma burla isso é dizer senhores nós com vocês fazemos o que queremos mas além de fazer o que queremos tem presidentes que firman o decreto autorizando esse contrato e tem ministros que o firman então a esse extremo chega o poder e todo esse secretismo para que não se enteren tem outro componente que também foi comum em Brasil na Argentina no Ecuador e Uruguai que são os casos que eu conozco e é que a mitad de a deuda pública de nossos países foi deuda de as grandes empresas privadas esas grandes empresas privadas na década del 80 82 83 transfirieron ao Estado Nacional a todo o povo suas deudas na Argentina através de uma investigação que foi rápida archivada se demonstrou que na maior parte das deudas eram deudas fictícias no Ecuador demonstramos exatamente o mesmo Maria Luisa Fatorelli o determinou determinou aqui então o ecuador que se fez uma auditoria que se comunicou ao povo ecuatoriano como era isto nunca Nunca se quiso iniciar uma acção judicial contra os responsáveis. Que esse é o grande reproche a Correa, porque ele não se quiso pelear com o Fondo Monetário, não se quiso pelear com os bancos acreedores, mas poderia ter mandado à cárcel a os ministros, a os presidentes, a os que fizeram isso, mas não se fez. Ou seja, até esse extremo chega o poder real, que não é o do governante de turno que emite uma decisão e perjudica a determinado grupo de gente. Por favor. Alô, meu nome é Marlon, eu vou falar em português porque o meu espanhol é horrível mesmo. E a minha dúvida é a seguinte, eu estava lendo o livro do Rafael Correa, que ele escreveu a respeito da questão do Equador e da dependência, que ele passa desde o imperialismo até o neoliberalismo. E ele disse também que no processo de renegociação da dívida do presidente Gutierrez, o Equador simplesmente abre mão do Instituto de Prescrição da Dívida, que eles tinham oportunidade e decidem optar por se submeterem, mesmo não tendo obrigação nenhuma, à jurisdição internacional, que seria a jurisdição de Nova York. E como é que o senhor identifica esse processo de simplesmente a gente abrir mão dos nossos direitos construídos, para simplesmente favorecer esses institutos internacionais, o Banco, o Fundo Monetário Internacional e tudo mais? Como é que a gente deveria identificar e visualizar isso com... Bom, identificar isso principalmente com a dependência dos estados latino-americanos frente ao capital financeiro internacional? Alô, som, teste, um, dois, ESC. Fazer... Fazer mais uma? Alejandro, a dívida não é novidade na história da América Latina. Porém, o hiperendividamento posterior aos anos 70 e 80 é algo específico. Me parece que é algo específico de uma nova fase do próprio modo de produção capitalista. Que foi uma forma de... Porque a dívida, em essência, é você... É acesso à riqueza futura, basicamente. Então, obviamente, quem vai ter que pagar a dívida feita hoje é a geração futura. Então, qual é a essência da dívida que foi firmada, esse processo de hiperendividamento após os anos 80, 90, que tem a ver com o Fundo Monetário Internacional? É que quem pagou essa dívida foi a nova geração. Então, por isso que a nova geração está arrebentada no mundo inteiro. Esse hiperendividamento posterior aos anos 80 e 90, que foi uma forma de saída do capital, porque o capital, na sua crise, precisou empurrar para a nova geração pagá-la. Uma saída pelo endividamento. Inclusive, os balanços das grandes empresas transnacionais, a partir dos anos 80 e 90, passaram a ter cada vez mais uma composição dos títulos públicos na sua lucratividade. Que tem a ver com isso. Então, por isso que as privatizações... E quem pagou, na prática, foi a nova geração do mundo inteiro, que hoje não tem mais serviço público, porque foram todos privatizados, não tem mais emprego estável, também tem uma relação direta entre a financiarização, entre aspas, assim, mas como que a dinâmica da dívida, a dinâmica dos grandes fundos de investimento, implica diretamente na exploração da força de trabalho, porque é a mesma coisa que os tempos modernos lá do Chaplin. Precisa aumentar o rendimento, então, o gerente vai lá e aumenta a alavanca, e o processo de exploração acelera. Imagina isso submetido ao sistema financeiro mundial, que é o que acontece, por exemplo, com uma fábrica da JBS aqui no interior de Santa Catarina. Os caras que cortam frango. Precisa aumentar o rendimento dado pelo bônus do mercado financeiro, então, aumenta a velocidade da linha de montagem, e o cara lá cortando frango não é mais 18 cortes por minuto, são 20, 25 cortes por minuto. E, obviamente, a classe trabalhadora está estrupiada por conta desse processo. Então, a questão é, qual é a saída? Porque, concretamente, o que o capital está apresentando, novamente, é mais endividamento. A gente vê no Brasil, por exemplo, todas as medidas que os governos vêm tomando, já desde 2015 e anteriormente, e a irresponsabilidade dos ditos governos populares de nunca terem enfrentado isso, na prática, todas as medidas que são tomadas são para aumentar a capacidade de endividamento do Estado. Quando, por exemplo, o governo quer fazer uma reforma da Previdência, quando o governo quer aumentar as privatizações, é tudo para o quê? Para dar garantias, garantias para o mercado financeiro e ampliar a capacidade de endividamento. Ou seja, mais austeridade sobre a geração futura, uma geração que já está esgarçada. Até onde vai esse processo? Acho que esse é o ponto essencial, porque me parece que está chegando a um ponto de contradição profunda na sociedade mundial, que tem a ver com esse cenário político completamente agitado, que é fruto desse processo de exploração capitalista, de subsunção da dinâmica de exploração direta pelo capital transnacionalizado. E a classe trabalhadora está dando respostas. Quando a classe trabalhadora brasileira chutou, deu um pé na bunda no petismo, que é isso que aconteceu, não é uma regressão, é o fato de que a classe trabalhadora não quer mais os partidos que administraram esse sistema. Concretamente, ilusoriamente votaram em Bolsonaro, porque foi aquele que acusou o sistema. Enquanto os outros defendem, ficam ainda defendendo. Então, acho que o que está em pauta hoje é como que a esquerda vai reconstituir o antissistema. E superando, obviamente, o que foi esse processo dito democrático popular, que foi uma vergonha. Não mexeram em nenhum aspecto essencial e deseducaram, porque tiraram da pauta. Eu lembro nos anos 90, quando eu estava lá no colégio, todo mundo falava da dívida externa. Eu lá na escola, lá em Xancherê, escola pública, por quê? Porque tinha uma professora que era petista, e ela ficava denunciando da dívida externa. E a nova geração, os petistas que fazem política, abdicaram do tema da dívida. Por quê? Porque o governo petista passou a administrar a própria dívida. E criou, aliás, uma ideologia de que foi maravilhoso que o Lula, o Lula pagou a dívida externa. E acabou, e o tema da dívida saiu da pauta da esquerda. Por isso que agora ninguém mais sabe o que está acontecendo. Então, acho que é um desastre que foi feito, como é que a gente reconstitui na crítica ao processo objetivo. Danilo. Bom dia a todos. Meu nome é Danilo Carneiro. Eu sou membro do Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Eu queria inverter um pouco essa pauta, porque a gente coloca muitas questões econômicas, e a gente vem discutindo isso há séculos. Não só o problema da dívida, e outros problemas também. E a questão central é a questão política. Como mudar? O que fazer? Não existe outra possibilidade. Fazer apenas um pequeno retrospecto da situação do Brasil. Quando Fernanda Henrique assumiu, tinha uma dívida de 30 bilhões. Se reuniram, se articularam, foram para um paraíso fiscal, voltaram com o acordo da dívida, e ela dobrou. Num paraíso fiscal. É assim que funciona o capital. Se as pessoas não acordaram, vão acordar com a barbárie, que está aí. Está apenas começando. Para se ter uma ideia, 47 corporações no mundo domina 85% do comércio internacional. E a ordem é o saqueio, porque o sistema não tem como dar resposta para esses problemas. Por isso, que foi muito bem dito, lá no início do século, pela Rosa, revolução ou barbárie. Todos nós aqui podemos escolher. Está na hora de escolher. Se nós queremos a barbárie, ficamos como está. Agora eu lhes garanto que a barbárie é 100 mil vezes pior do que a revolução. Porque a revolução aponta para alguma perspectiva de transformação e de mudança. Se nós vamos conseguir, é uma interrogação. Mas aponta. A barbárie é a luta de todos contra todos. Então, o que precisa é discutir a questão política na atual conjuntura. O sistema não vai mudar. As dívidas das nações e dos povos da empresa já passaram mais de 370 bilhões de dólares. É impagável. Os Estados Unidos nunca vai pagar a dívida dele. Ele já declarou. E tem mais 630 trilhões. comendo o que tudo os povos no mundo produzem. Então, a questão hoje e agora é como vamos fazer para superar esse problema. Não adianta mais discutir essas questões econômicas exaustivamente. Já foram discutidas umas pessoas têm mais informação, outras menos. Mas está aí o problema. Está dado. Então, eram essas questões que eu queria levantar para que a gente pudesse avançar na questão política. Não existe alternativa. É isso que precisamos construir. E outra coisa que eu quero colocar que é muito importante para as pessoas, principalmente jovens, entender. O sujeito social é histórico. A classe trabalhadora, querendo ou não, ela vai ter que lutar porque ela não vai morrer de fome, de braço cruzado. E nunca morreu. Nem na época do escravagismo em Roma. que qualquer sublevação era cortada a cabeça. Ela reagiu. Agora, o importante é construir o sujeito político porque esse depende de nós construirmos. E é isso que nós temos que construir. Essa é a nossa grande tarefa de qualquer pessoa que quer apontar para uma perspectiva de transformação. E construir o sujeito político significa dominar todas as problemáticas que existem no contexto da sociedade para que nós podamos elaborar uma teoria revolucionária para fazer a revolução. Essa é a função do sujeito. E o sujeito político não faz revolução. Quem faz revolução é as massas. Mas uma não faz sem a outra. É uma questão dialética. É uma questão dialética. É isso que nós podemos construir. Obrigado. A primeira reflexão sobre um presidente ecuatoriano que foi mais além de o que lhe haviam pedido quando o que o prescripto, isto que significa que de acordo a as leis dos Estados Unidos, não era uma deuda exigible porque haviam passado seis anos sem que se iniciara nenhum tipo de acção e ao transcurrir os seis anos, a deuda não era exigible, mas isso determinava que o país quedava liberado de essa enorme deuda e não seguia neste processo de seguir e seguir e seguir. Um presidente ecuatoriano decidiu como no vamos a reclamar a deuda, como no vamos a pagarla, como a deuda já não a podem exigir. Então, firmou um Tooling Agreement que é um documento por o qual Ecuador renunciou a os direitos de prescrição da deuda e uma deuda que estava terminada se volviu a atualizar para favorecer a os grandes bancos norte-americanos que eram os acreditadores. 1991. Foi tão rápido que houve que fazer isto que em um só dia se firmaram 24 disposições e dois decretos e se cometiu um grave erro que descobrimos quando estivemos na auditoria e que um dos firmantes da renúncia que era a consul de Ecuador em Nova York não tinha poder para firmar. O poder chegou 14 dias depois, mas o tema havia quedado concluído e nenhum governo constitucional quiso impugná-lo. E uma deuda que se havia terminado volviu a atualizarse. É a dizer, um presidente que teve todos os elementos para poder desendeudar ao país, não o fez. Por supuesto, ele estava muito convencido que isso era o que devia ser, porque quando eu o denuncié públicamente, em um dos mais importantes programas de televisão de Quito, o havia chamado para que ele estivesse presente para que me refutara. Primeiro, quando nos invitaron a sentarnos, disse que ele não podia sentar-se com alguém que lhe havia faltado o respeito. E depois, naturalmente, disse que se a deuda se havia terminado, era uma deuda, havia que voltar a atualizarla. respeito ao outro ponto de esta deuda que se segue reciclando permanentemente, é porque nenhum governo se anima a enfrentar a este poder que utiliza a usura, ou seja, a usura indudablemente é algo que os tratadistas do direito romano caracterizaram muito bem, e significa que ao acreedor não interessa que o deudor lhe pague nunca, que permanentemente lhe este pagando interesses. Um célebre ministro argentino, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro da dictadura militar, em 1984 foi a declarar a la Câmara de Diputados e depois de 17 horas de dizer um monte de teorias sobre a modernidade, disse a frase clave, a deuda não se paga nunca, o que se pagam são os interesses. Agora, nós podemos fazer, como disse o professor, muitos diagnósticos sobre a deuda, muitas reflexiones sobre o que significa, sobre como determina o simultaneo empobrecimento de nossos povos, pero que é o que tem que fazer? Tem que terminar com o sistema. E como se termina com o sistema? Muchos dicen que nenhum país se pode ir do Fondo, nenhum país se pode ir do Banco Mundial, nenhum país se pode ir do CIADI, que é outra instituição venerable que determina outro dos grandes logros de os banqueros e das empresas, que quando um país tem um conflito com uma empresa, isto não se somete a nenhum tribunal, seno um tribunal privado, um tribunal privado do Banco Mundial, que é o CIADI. O CIADI surgiu através de um convenio firmado em Washington em 1963, que determina quando um país tem um problema com uma empresa, o país designa um árbitro, a empresa designa outro, e o Banco Mundial, o terceiro. E esse arbitraje é lei para as partes e ninguém pode nem apelar, nem discutir, nem cuestionar, nem só cumprir. Quando, no ano 2013, integré a Auditoria de Tratos Bilaterais no ecuador, outro logro do presidente Correa, descobrimos que o 85% de as demandas ante o CIADI eram sempre resueltas favorablemente a favor de as empresas. Por quê? Porque os árbitros, os abogados que interveniam, eram representantes ou haviam sido representantes das empresas. Então, por suposto, favorecían a as mesmas. Uno dos temas claves, afortunadamente Brasil, isso não o fez, porque o Congresso brasileiro jamais ratificou um tratado bilateral de inversão, é que na Argentina, na década do 90, se firmaron 53 tratados bilaterais, além de aderirmos ao convenio de Washington. Jamais nenhum governo que sucediu a Menem quiso denunciarlos. Ningún governo quiso irse do CIADI. E quando a progresista senhora Cristina Fernández de Kirchner, em seus exuberantes discursos para convencer a los que estaban fascinados por sua opção antiimperialista, eu lhe perguntei por que não se viu do CIADI e não houve resposta. Porque a Argentina, apesar de haver apresentado no Congresso da Nación projetos para irse de essa instituição. Agora, o CIADI se constituyou porque, aparte do sistema de banqueros, também havia que favorecer as grandes empresas. Então, o Banco Mundial disse, bom, vamos um convenio por que todos os países se adhieran e quando há um conflito nós decidimos. E, por suposto, se adhieron todos os países. Bolívia se foi do CIADI, Venezuela se foi do CIADI, e Ecuador se foi do CIADI há apenas uns anos. Mas o problema, também, é que esses tratados que se firman têm ultraactividade. É a dizer, um tratado por 10 anos que se denuncia, apesar da denuncia, segue vigente outros 10 anos mais. E se são 15, outros 15 anos mais. Ustedes se dan conta como está perfeccionada a estrutura. Agora, na Argentina, nunca nos quisimos ir do CIADI e chegamos ao extremo de firmar um tratado de proteção, porque os tratados se chamam tratados de promoção e proteção recíproca de inversões. E firmamos um com a Gran Bretaña, que, por suposto, tem ocupada uma parte do território argentino. E nenhum governo da democracia quiso denuncia. E outro tema relevante que tem com como se exerce o poder é que na Argentina houve políticas diferentes respeito aos direitos humanos. Houve condenas, houve indultos na década do 90, até que o presidente Néstor Kirchner, ao tomar o poder, decidiu fazer uma modificação substancial para poder enjuiciar a todos aqueles militares que haviam violado os direitos humanos. E se fez. Claro, os militares já não têm poder na Argentina. Era muito fácil levar à cárcel a senhores ancianos que haviam cometido terribles atos matando e desaparecendo, mas jamais o governo quiso fazer o mesmo com os responsáveis do desastre econômico e financiero originado na dictadura. Se respetaram escrupulosamente todos os contratos firmados por a dictadura e todas as obrigações subsiguientes. E se chegou ao extremo. Claro, a veces, uno, quando analiza isto, diz, esta gente tendrá consciência de o que firma. Os legisladores leyeron en o ano 2014 o Congresso Nacional Argentino controlado por o governo Kirchner ratificou um enorme conjunto de leyes de la dictadura militar. Leyes que precisamente não beneficiavam ao povo argentino, senão aos grupos concentrados do poder. E, por suposto, como dizia o último senhor que falou, o tema é que isto tem que terminarlo. Tem que barrer con estas leyes. Tem que terminar con este sistema. E aí que começar por irse do SEADI, sair do Fondo Monetário, sair das instituições que nos controlam, porque se uno faz um análise econômico, en que nos beneficiam. O Fondo nos prestou 57 mil millóns, agora faltan entregar unhas sumas, que assim como entraron, se foram. E quem se a levaron os conhecidos de sempre. E a Argentina se vê obrigada a pagar durante generações uma deuda. Não se pode discutir esse contrato. Não há maneira de enjuiciar ao Fondo Monetário. Como disse no princípio, tem mais imunidades, eu diria impunidades, que um país soberano. Não se pode questionar de denunciar a nenhum de seus funcionários. E, se uno dizia, bueno, vou denunciar ao ministro que firmou o convenio, mas como o ministro que firmou o convenio é gobernador do Fondo Monetário, também lhe alcançam essas imunidades. O sistema é perfeito. Então, se não terminamos com o sistema, se nos limitamos a reunirnos em congresos, a discutir, a impugnar, se nossos poderes legislativos seguem fazendo grandes leis que não significam nada, porque não afetam ao sistema, e, em alguns casos, estão deliberadamente preparadas para fortalecerlo, não há possibilidades de que este sistema termine. E o sistema, a pesar de os exuberantes discursos contra as instituições multilaterais de crédito, sempre me perguntado se se critica pero se favorece. O que passa é que quando se favorece são através de documentos que os povos não conhecem, enquanto os discursos se transmitem e perguntam. Como é que se promove essa transformação? Eu estou pensando aqui em alguns elementos. Primeiro de tudo, agradecendo imenso a sua conferência. O sistema da dívida que nos aprisiona a todos, me parece, que já Raul Scalabrine Ortiz falava isso há 70 anos atrás. Fidel Castro também, inclusive, com um livrinho que está ali fora, sobre a dívida externa. Eu estou pensando em alguns elementos decorrentes do processo de avanço e de construção, do que talvez a gente aqui pudesse chamar de um Estado contra insurgente. por exemplo, as políticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, não será que elas plasmaram os pacotes curriculares que atravessaram todo o nosso sistema de ensino e universitário desde os anos 50? E de tal modo isso que a presença ou a ausência de um pensamento crítico revolucionário não há de ser matéria de surpresa para nós. Um outro elemento, a questão sindical. Fico me perguntando, por exemplo, sobre as famosas escolas de conformação, de disciplinamento sindical que atravessaram a América Latina em todos os anos 60 e que produziram, entre outras coisas, uma espécie de sindicalismo pelego, do qual a gente conhece, digamos assim, certas raízes. Pensar, por exemplo, a questão dos meios de comunicação que eufemisticamente são chamados de comunicação. A gente poderia chamar de meios de propaganda e publicidade. Eu me pergunto francamente por que insistimos em chamar de meios de comunicação. me parece que já os trabalhos de Jorge Ricardo Massetti e Rodolfo Olsch buscavam justamente produzir o quê? Chamados, quando do processo da Revolução Cubana, produzia uma agência que fosse, que conseguisse de alguma maneira furar um bloqueio onipresente e de conformação ideológica. Então, pelos meios de comunicação, chamados meios de comunicação, avança a possibilidade também de nós pensarmos essa conformação de um Estado contra-insurgente. Então, há ainda um último dos elementos que seria pensar as chamadas forças armadas. Vamos pensar, por exemplo, o que foram as forças armadas o avanço de uma espécie do que, por exemplo, em Brasil se chamava ala democrática e que se começa a conformar com a criação da Escola Superior de Guerra em 1949. O que é que se plasmava através dessas forças armadas? Não era a perspectiva de inviabilizar, mesmo pelo interior daqueles que, suposto, detêm as armas, a possibilidade de uma insurgência popular, um nacionalismo popular crítico revolucionário, lembrando que os primeiros, que já, se a gente evocar aqui os livros, por exemplo, do Nelson Werner Kisodré e do Hélio Silva, a gente vai verificar que já entre os anos de 1951 e 1953 haviam torturas que se faziam dentro da caserna com de frações da chamada ala democrática contra contra as frações nacionalistas e críticas que, naquela época, ainda eram bastante hegemônicas dentro das forças armadas. Enfim, sintetizando tudo isso e tentando pensar, talvez, um governo, uma gestão do Estado capitalista que foi muito mais à frente do que a do Rafael Correa, a gente poderia pensar aqui do Salvador Allende, do governo da Unidade Popular, há uma entrevista, uma larga entrevista do Regi Debré com o Salvador Allende, onde o Regi Debré pergunta ao Salvador Allende, presidente, comandante, ok, nós agora temos o poder executivo, mas eu me pergunto, e os meios de comunicação? E as forças armadas? E os sindicatos? E as escolas e as universidades? E o aparelho judiciário? O que é que nós detemos? E lembrando o seguinte, que nos cordões industriais, quando se buscava armar as massas por um processo de revolução, eram os carabineiros comandados pelo Salvador Allende que buscou desarmá-los. Obrigado. Uma reflexão general. Bom, alguém mais? eu queria aproveitar aqui para fazer uma pequena reflexão, Aleirro, que um dos instrumentos mais nefastos de legitimação do sistema de dívidas é precisamente o desenvolvimentismo. Porque, qual é o problema? Quando se vai checar as estatísticas, aqueles períodos de grande crescimento econômico são precisamente os períodos de grande endividamento do Estado latino-americano. Gigantesco. Vamos pegar o caso brasileiro, do chamado milagre brasileiro, que vai de 1968 a 1973. São cinco anos que as taxas de crescimento no Brasil são taxas mais do que chinesas. Teve um ano que deu 14% de crescimento do PIB. E foi precisamente o ano que gerou muito emprego, foi precisamente o ano que ocorreu uma feminização do mercado de trabalho, as mulheres foram para o mercado de trabalho, e foi um processo gigantesco de endividamento do Estado brasileiro. Isso ocorreu com todas as ditaduras latino-americanas. Crescia o produto, havia desenvolvimento, e havia um grotesco, gigantesco endividamento do Estado, que aí corrobora aquilo que o Maurício mencionou. Quem vai pagar a geração atual com uma taxa de exploração da força de trabalho? E a futura com o ajuste. Agora vejam que como na maioria, na consciência ingênua que nos governa, a ideia, Alejo, é que os períodos de desenvolvimento são os períodos que se opõem aos períodos de ajuste. E ninguém discute a droga do desenvolvimento capitalista. Então, esse é o ponto. A consciência ingênua que domina o liberalismo de esquerda na América Latina esquece de maneira conveniente que precisamente aquele período de expansão do crescimento é o período que prepara o ajuste nas condições concretas do capitalismo dependente e periférico. E todos esses governos que estavam aí, todos eles, do tio Lula, da dona Cristina Kirchner, do Rafael Corrêa, de todos esses governos, ocultam e legitimam o sistema da dívida. Legitimam o sistema da dívida porque em seguida, como quem conhece 30 anos de história do capitalismo, nem precisa ir muito longe, sabe que as crises são próprias do dinamismo capitalista e aquilo que expande agora tem que ser ajustado em seguida. A história econômica, a história do desenvolvimento capitalista está repleto disso. Então, acho que é essa. Aleco, em geral, quando se fala em desenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo, se esquece precisamente que está sustentado num gigantesco processo de endividamento estatal. Se é por dólar ou em moeda nacional, dá o mesmo. ademais, escuchando o último expositor, sempre me he perguntado isto de não questionar o sistema. E nisto tem que ver os sindicatos, na Argentina as Forças Armadas quase não existem, nas universidades onde estes temas de quebrar o sistema não se discuten. Ou seja, se fala das crises do sistema capitalista, de que são crises recurrentes, mas é como que ninguém fala de sair de aí. Todas, as propostas mais progressistas, é isto funciona de um lado ou do outro, mas dentro do sistema capitalista. nossa ex-presidenta o disse com toda claridade, é a dizer, nós queremos um capitalismo allornado, humano, eu sempre digo que falar do capitalismo humano ou humanizar o capitalismo é como falar da quadratura do círculo, são coisas absolutamente incompatíveis. E se não se sai do sistema e, em geral, a estrutura é não sair, não há possibilidades, porque, ademais, o sistema corrompe os sindicalistas, o sistema, lhes conto algo que aconteceu há muito pouco em uma universidade nacional na Argentina. Na Universidade Nacional de Rosário, que é uma universidade muito importante, há um grupo de cientificos que fizeram um enorme trabalho em toda uma província para demonstrar as consequências da aplicação do glifosato nos cultivos. Mostraram, fizeram todo um relevamento de mortes, de nascimentos com deformações, e toda uma série de hechos que demonstrava a peligrosidade de certos contaminantes. Este grupo de investigadores, liderados por um grande médico e um grande investigador, foram convidados a um congresso na Europa, um congresso internacional, onde iam expondo os resultados de sua investigação. O dia que foram a buscar todo o fichagem e todos os documentos, encontraram que suas oficinas estavam clausuradas por orden do rectorado e não podiam levar um só papel a Europa. Agora, isso ocorreu na Universidade Rosário, mas ocorreu em outras universidades argentinas, porque as grandes empresas mineras contaminantes e os grandes pools que se dedican a reciclar a la siembra de la soja, por exemplo, financian as universidades estatais, les dan unha ayuda e isso determina que os rectores ante esa ajuda que reciben não querem cuestionar absolutamente nada do que pode resultar de uma investigación e recién quando se falava de isto de as armadas de sindicatos do poder judicial de toda esa estrutura que conforma a administración de un estado vemos que todo gira sobre lo mismo e que o sistema los controla de maneras directas ou de maneras indirectas então o tema é como fazemos para tratar de começar a fracturar isso se nos quedamos con a relación de fuerzas se nos quedamos que não há outra alternativa ou que este momento passa na Argentina temos um governo nefasto e temos que sacarlo a costa de o que seja pero sabemos temos conciencia de que o governo que o vai suceder primeiro chega extremadamente condicionado pero además de chegar condicionado não vai ser nada distinto do que hizo em 12 anos anteriores firmar acuerdos internacionales negociar con os grandes grupos financieros entregar recursos naturales nós temos na Argentina a quarta reserva mundial de petróleo non convencional e segunda reserva de gas non convencional fíjense a que extremo chega o poder real en el ecuador uma petrolera chevron texaco contaminou a amazonia ecuatoriana a un extremo donde resulta de imposible reparación o tribunal federal de sucumbíos condenou a chevron texaco ao pago de 19 mil millones de dólares la corte constitucional del ecuador más prudente redujo la indemnización a 10 mil millones chevron el juicio lo iniciaron los indígenas en estados unidos e chevron texaco luchou durante años para que el juicio fuera ecuador porque era más fácil corromper a la justicia ecuatoriana que la justicia de los estados unidos y claro le salió mal a causa de eso y esto viene a colación con lo que voy a decir sabiendo que en la argentina se estaba por firmar un contrato con chevron la justicia ecuatoriana envió un pedido para que se embargaran todos los activos de chevron en la argentina en ese momento la señora de kirchner estaba negociando un acuerdo con chevron y el acuerdo debió suspenderse porque eso significaba embargar los activos de la empresa entonces chevron se presentó ante la justicia que había ordenado el embargo impugnó la decisión fue a la cámara la cámara confirmó la decisión y llegó a la corte suprema y la corte suprema de justicia negando toda su anterior jurisprudencia que en ese tipo de casos jamás había intervenido aceptó la apelación de chevron y ordenó el inmediato levantamiento del embargo a la semana cristina fernández de kirchner emitió el decreto 939 en el año 2013 que permitió entregarle a chevron la cuarta reserva mundial de petróleo en un contrato que jamás se mostró porque era considerado secreto y un senador de la nación inició un proceso para que le mostraran el contrato porque si era un contrato que beneficia a la nación argentina cuál era el problema para que permaneciera secreto y todos los fallos judiciales le dijeron que no que eran cuestiones confidenciales que no podían ser mostradas hasta que llegó a la corte y la corte en un fallo que la dignifica ordenó mostrar el contrato a pesar del fallo de la corte que es la máxima instancia judicial de la argentina cambió el gobierno el fallo fue en noviembre del 2015 y cambia el gobierno entonces las nuevas autoridades dicen ah la corte falló no importa no vamos a mostrar el contrato y alzándose contra la decisión de la corte los abogados de yacimientos petrolíferos fiscales que habían celebrado el contrato vuelven a hacer presentaciones audiencias a las que asistí con varios senadores de la nación hasta que al final dijeron o muestran el contrato o allanamos la empresa y nos mostraron el contrato y por qué el contrato era secreto primero porque no había sido firmado por la petrolera argentina y por chevron argentina sino por dos empresas offshore constituidas deliberadamente en dos paraísos fiscales una el estado de la war y en otra en este momento no me acuerdo para virlar a la justicia para favorecer cualquier evasión impositiva y lavado de activos y además se habían constituido en ese contrato ocho empresas offshore simultáneas claro cuando se publicó fue un escándalo pero el gobierno de mauricio macri dijo esto lo firmó cristina fernández de kirchner y por supuesto por una cuestión de continuidad del acto de estado yo no puedo modificarlo y por supuesto lo mejoró para peor pero además de haberse firmado ese contrato se firmó otro peor con Dow Chemical a la que se le entregó la segunda reserva mundial de gas que hay también en el mismo territorio y a partir de ahí empezaron a venir todo tipo de inversores de empresas petroleras malasias etcétera la pregunta es que tiene que ver el discurso antiimperialista con haberse sometido a estas empresas multinacionales habiendo firmado este tipo de obligaciones que naturalmente en caso de conflicto estaban sometidos al derecho de los Estados Unidos y a la jurisdicción de los tribunales de Francia porque pareciera que los tribunales de la Argentina no son respetados ni por sus propios jefes de Estado este es el poder real más allá del discursito patriotero y exuberante de un jefe de Estado que convence a la gente de que es un gobernante progresista porque naturalmente esos contratos que siempre son secretos no los conoce nadie nadie ve sus cláusulas sus condicionalidades y sus sometimientos y esto es lo que hay que cambiar y se cambia a través de decisiones políticas que enfrenten este sistema no a través de acciones coyunturales cosméticas donde indudablemente cambiamos algunas cosas pero la esencia sigue y un detalle significativo a veces pierdo tiempo en algunas investigaciones pero es que me muestran la continuidad operativa de gobiernos progresistas respecto a gobiernos como el que tenemos en la Argentina y como el que tienen en Brasil las autoridades que el gobierno de Mauricio Macri hizo lo imposible para que el el contrato no fuera mostrado los que pelearon desde el año 2016 hasta hace muy poco tiempo para que eso se mantuviera oculto los abogados que defendieron la ilegalidad fueron contratados por el anterior gobierno en el año 2011 y Macri dijo defienden nuestros intereses defienden perdón los intereses de los grandes grupos de poder ratifiquemos lo esta es una es una especie de estructura global que no es fácil de enfrentar pero que no hay otra opción que hacerlo el problema es que si negociamos con ellos estamos perdidos y una cosa es negociar coyunturalmente a través de un proyecto para finalmente tratar de terminar y otra cosa es decir bueno vamos a mejorar las cosas vamos a tratar de que esto cambie un poco es decisiones contundentes irse las instituciones multilaterales irse del del CIADI que es el convenio de Washington es decir romper con un sistema que nos permita ejercer una soberanía en serio y siempre me llamó la atención que un prestigioso norteamericano Thomas Henders que fue subsecretario de estado del departamento de estado para asuntos latinoamericanos una vez hizo un trabajo que ningún latinoamericano hizo un ensayo de simulación para ver qué pasaba si latinoamérica no pagaba sus deudas y se iba del sistema y Henders llegó a la conclusión de que esto iba a producir un enorme colapso en las finanzas de los grandes grupos y que ningún país individualmente podía irse del sistema excepto dos Venezuela por su gran riqueza petrolera y la Argentina por su estructura económica y que irse del sistema tanto a Venezuela como a la Argentina le iba a producir enormes beneficios porque esa enorme transferencia de recursos que hace a través del pago de los euros de la deuda de las del capital que tiene que pagar podía ser invertido en sus países y no seguir esta especie de tributo eterno a los bancos que todos conocemos que é um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria apenas de registrar o que o Alejo mencionou aqui. Nos últimos anos, nunca se falou tanto em soberania no Brasil. E nunca essa palavra foi tão mal usada. O meu amigo Roberto Requião, senador, está organizando uma frente pela soberania. E do outro lado está o Ciro Gomes também falando em soberania. E ninguém chega nas questões concretas. O que é um Estado soberano se é um Estado endividado, organizado por todos esses contratos, esses convênios internacionais, essas fidelidades que são antinacionais? Então, essa gente fala de soberania como se estivesse tomando um sorvete. Mas não fala das questões concretas da soberania. Como varrer as multinacionais? Como renunciar à presença em fundo monetário, em banco mundial, em instituições multilaterais, etc., que afetam negativamente a soberania? Então, na esquerda liberal tem essa conversa mole de soberania, destituída de substância, em que as questões centrais passam longe. E todo esse povo que está aí fica mal educando o nosso povo para as questões centrais. Por isso que a função da jornada é dizer claramente que isso é tudo uma impostura política. É uma impostura intelectual e é uma impostura política, mas do começo ao final. Não importa o tamanho do evento, porque os eventos são pomposos. O lançamento da frente pela defesa da soberania era uma coisa gigantesca. Estava lá a Gleice Hoffmann, presidente do PT, estava lá o Juliano Medeiros e o Boulos do PSOL, estava lá o meu amigo Requião, e todos falando de soberania, e ninguém dizendo concretamente o que tem que fazer. Como é que vamos investigar o tema da dívida? Como é que vamos sair do Fundo Monetário e do Banco Mundial? Como é que vai se denunciar todos esses convênios, contratos internacionais, que são do começo ao fim antinacionais? Então tem um cosmético a conversa sobre soberania, que quando entra nas questões concretas, é verdadeiramente espantoso. É uma brincadeira de fazer política, porque a política não é séria. É essa política que quer ganhar deputado e senador, e que quer chegar a presidente da república a qualquer custo, sem tocar o essencial. Tudo isso que aparece aí como a forma de um realismo político, baseado em algo que o Alejo disse aqui, que sempre se alega o problema de correlação de forças. E muito bem lembrado, se o tema da correlação de forças fosse válido, Bolívar não seria o grande Bolívar, porque ficaria com seus escravos, com as suas terras, porque a correlação de forças era totalmente adversa, completamente adversa. Não por acaso Bolívar morre abandonado em Santa Marta, sem ter roupa do corpo para ser colocado. E esses politiquinhos, todos os burgueses que estão por aí, todos esses que estão na cena da oposição brasileira, é vergonhosamente um escândalo, porque não tocam nas questões essenciais. Nem vou falar da agendinha política das opressões e toda essa bobagem que anda por aí, para não tocar no essencial. Isso aí é tudo lixo de quinta categoria, que nós temos que dizer muito claramente. Não sustenta um projeto de nação, não sustenta a vida dos trabalhadores, e não garante o futuro das gerações. E o tema da dívida, aqui é um tema vergonhoso, quando, Alejo, um deputado conseguiu o número de assinaturas no Congresso Brasileiro para fazer auditoria da dívida aqui no Brasil. Quero repetir isso aqui. O tema é a dívida e o tema do poder. Quando no Congresso Brasileiro, esse covil de ladrões que está aí, e que era um covil de ladrões, e continua sendo, e seguirá um covil de ladrões enquanto a República for burguesa, quando um deputado conseguiu o número de assinaturas para fazer auditoria da dívida, quer dizer que não tinha o problema do Congresso, a oposição, etc., a dona Dilma, presidente do Brasil, vetou a auditoria da dívida. Porque tem um raciocínio sem vergonha, rasteiro, que fica dizendo que o problema é o Congresso Nacional. Por que não tem? E quando o Congresso Nacional diz vamos investigar a dívida, por um acidente e por conveniências claras das frações do capital, quem vetou a dívida? A dona Dilma Rousseff. Ela vetou a auditoria da dívida. Não foi o Michel Temer, não foi o Bolsonaro, não foi o Fernando Henrique Cardoso, foi a presidente Dilma Rousseff. Percebe como é que é? Quer dizer, vamos aos pontos essenciais da política. O político vulgar, o político burguês, ele não pode valorizar a política naquilo que é essencial, nos assuntos essenciais de Estado, naquilo que é essencial, que define a sorte em milhões. Mas nós não temos o direito de atuar nessa mesma dimensão, nem podemos, porque não somos políticos vulgares, porque o estudante, o professor crítico, etc., tem que estar aqui para dizer a verdade da coisa. E, naturalmente, sabendo que vai remar contra a maré. Como eu digo sempre, só se adquire musculação remando contra a maré. Porque a favor da maré, o pessoal fica com o bracinho fraco. E gente de bracinho fraco produz isso. Eu ia encerrar, mas aqui estou vendo que o Alejandro se motivou um pouco. queria também dizer a todos vocês que, nesse momento aqui, além da greve dos estudantes, nós estamos tendo uma assembleia dos professores da Universidade Federal, convocado pelo nosso sindicato, razão pela qual não temos professores aqui. Não se deve a que estão vendidos ao poder, nem que não querem discutir esses temas, mas nós estamos tendo uma assembleia do sindicato que vai decidir se os professores, se nós vamos à greve ou não. Alejo. Queria comentar algo que pode ser folclórico e me resultou de alguma maneira penoso. Quando terminamos a auditoria do Ecuador, o presidente Chávez o convidou ao presidente Correa a reunião do ALBA que se fez no dia 22 de noviembre do 2008. Ecuador não era membro do ALBA, mas Chávez quiso que Correa explicasse como havia sido a auditoria e seus resultados. O presidente me pediu que o acompanheara Caracas e, sempre digo, hubiera preferido não estar nessa reunião. Porque estava Evo, estava Manuel Zelaya, naquele momento o presidente de Honduras, o presidente do Conselho de Ministros de Cuba, todos os integrantes do ALBA, e, depois de horas e horas de discursos antiimperialistas onde não se concretaba nada, e me di conta dos esforços do presidente Chávez de instrumentar algo, pero não era todo porque tal coisa... Correa foi o que terminou falando ao final, contando a experiência da auditoria e pedindo o apoio dos países que estavam ali reunidos, mais além de que se iban a pedir o apoio da Argentina, do Brasil e de outros. A as seis da manhã, quando chegamos a Caracas, me pediu o presidente que redactara de apuro uma declaração de apoio, coisa que fizemos, a terminamos de redactar mentre se havia inaugurado a reunião no Palacio de Miraflores, e, finalmente, conseguimos que essa declaração fora firmada, nos chamou a atenção que houve que convencer a Evo Morales, porque não estava muito convencido de firmar, porque nessa declaração se pedia que, em caso de que o Equador tuviera algum problema derivado de essa impugnação de os bonos com o Fondo Monetário do Banco Mundial, os países se poniam em forma solidária em apoio do país. Bom, isto quizás é o que me serve para, de alguma maneira, exculpar ao presidente Correa de não haver que ir mais. nenhum dos países quiso apoiá-lo. O presidente Chávez foi o único que falou e se decidiu e na reunião que tivemos depois disse que eu vou apoiá-lo de todas as maneiras, mas depois, toda essa estrutura de ministros que tinha, que, precisamente, não estava em consonância com isso, começaram a falar de que era difícil, que não se podia, e depois, claro, vindo o ministro coordenador da política a Brasil e Lula lhe disse que o sinto muito, irmão, mas, na Argentina, estivemos com a senhora de Kirchner que disse que apoios morais, mas, e os apoios morais em questões econômicas não servem para nada. Então, eu, às vezes, sou um pouco escéptico quando me falam de a solidariedade latino-americana e hoje, lhe comentava a Eduardo que me acordava dessa frase de Benjamim de Israel e ministro do governo britânico que, uma vez, disse que os países não têm solidariedade, têm interesses. E, no caso da deuda do Equador, acho que o vivi. e tant interesses há que, como se firmou a carta constitutiva do Banco do Sul, decisão, iniciativa do presidente Chávez, ele fez todo o possível para levar esse projeto adelante que, no princípio, era um projeto modesto porque o capital do Banco do Sul inicial era 20 mil milhões de dólares e integrar em quatro anos. Mas, o Congresso argentino não ratificava a carta do Banco do Sul. Então, em um viajo a Caracas a Ecuador, Correa me disse Alejandro, você que está no Congresso, por que não trata de ver? E eu, nesse momento, eu, 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 que disse, o oficialismo não vai impugnar porque Cristina havia firmado por la mar a carta constitutiva do Banco. Por supuesto, ao arquivo, ao arquivo, ao arquivo, não o tratemos, não o tratemos. E um dia me encontro com um dos principais funcionários do Ministério da Economia e digo, ouime, por que não se ratifica a carta do Banco do Sul para o funcionamento? Isto significaria começar um processo para apartarnos do Banco Mundial e me disse porque não podemos pelearnos com o Brasil e porque a Lula o Banco do Sul não lhe interessa. Mas se firmou, uma coisa é a firme e outra coisa é a ratificação. Que quedou do Banco do Sul? Absolutamente nada. Outro dos tantos projetos importantíssimos que hubieran servido como iniciativa para sair do sistema que quedou totalmente abortado. Amado insais e só tchau e tchau tchau e Aleluia!